Quando nós começamos, o Brasil, a negociar com a Ucrânia, a hipótese da joint venture que seria Alcântara Cyclone Space, havia muitas forças internas e externas contra o projeto. E num determinado momento foi me apresentado por um representante da embaixada da Ucrânia no Brasil, um documento, em que em síntese dizia o seguinte, a Ucrânia consultava os Estados Unidos, lei esse departamento de Estado, se poderia firmar com o Brasil o acordo de exploração do espaço aéreo com a fabricação do ciclone e a montagem no Brasil, por essa joint venture, de uma estação espacial. Então, o Departamento de Estado dos Estados Unidos responde que nada tem contra o acordo da Ucrânia com o Brasil, mas que permanecia dizendo que o Brasil não devia ter programa espacial autônomo. Aí eu só tive a surpresa, porque a Ucrânia, independente, soberana, quando nós estávamos discutindo um programa em comum, só dizia, teoricamente, respeito aos nossos dois países, consultava os Estados Unidos. Mas avançamos e fomos sofrendo todos os boicotes possíveis, até que, quando nos diziam na Ucrânia que o projeto do foguete, que a parte ucraniana era a fabricação dos foguetes, estava avançado. Nós recebemos um comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos, dizendo que nós não poderíamos lançar, quando entrasse na fática comercial, nenhum foguete, ou o que quer que fosse, que tivesse, o que quer que fosse, de elemento fabricado dos Estados Unidos. que revela um acerto, um certo comprometimento estratégico, que eu só vim perceber mais tarde, um certo comprometimento estratégico da Ucrânia com os Estados Unidos. O fato é que o projeto não foi adiante, está parado, e agora, com essa crise, é que mesmo não vai a lugar nenhum.